O senador Sérgio Moro fala pela primeira vez, depois de descobrir os ataques que seriam planejados contra ele de acordo com a Polícia Federal. Pode pôr do lado esquerdo, por favor, Brasília ao vivo. Essa é a primeira vez, é o primeiro pronunciamento do senador que estaria de acordo com a Polícia Federal no alvo. No alvo do PCC, um sequestro ou então um assassinato contra ele e seus familiares, diz a Polícia Federal hoje após as prisões. Abre o áudio, por favor. O senador-geral Mário Sarrubo, mas igualmente o promotor Lincoln Gaica, de que havia um plano, um planejamento do PCC para cometer ataques contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presidente, inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter feito, ter dado essa atenção, em especial aqui à Polícia Legislativa do Senado e à Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado aí com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente aos secretários de Segurança Pública, o capitão De Rit, de São Paulo, o coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, o governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informado dos fatos e que efetou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques, como a forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e, principalmente, como ministro da Justiça. Quando nós somos duros contra o crime organizado, providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e, igualmente, mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente. E a ilustrar... O ex-ministro e atual senador agradeceu a força-tarefa da operação da Polícia Federal para prender os integrantes do PCC que tramavam o sequestro ou morte de Sérgio Moro e de outras autoridades do Brasil e também agradeceu a estrutura dada pelas polícias dos estados, pelos quais ele frequenta, para que ande com carro blindado e também com apoio de segurança para tentar se livrar desse plano macabro do PCC, de acabar com Sérgio Moro e outras autoridades, sobretudo por causa da política rígida que Moro teve na época do Ministério da Justiça, querendo acabar com visita íntima. Esse é um dos principais pontos que os líderes do PCC reclamam e também que culminaram os ataques no Rio Grande do Norte. Qualquer nova informação de Brasília, eu vou voltar com a Mara Mendes. Aliás, Mara Mendes, que está agora, vamos fazer a divisão da tela de três, pode deixar o Sérgio Moro, que segue com o seu discurso. A Mara Mendes está em Brasília e traz informações agora sobre possíveis transferências de líderes do PCC em presídios federais. É você, Mara Mendes, boa tarde. Oi, Bate, boa tarde. Como você falou, essa operação da Polícia Federal acabou colocando em alerta o Ministério da Justiça, que já está fazendo uma investigação e também um esquema para ver quais as transferências possíveis para se fazer. Lembrando, Bate, que o PCC, essa facção criminosa, já tinha, já estava seguindo os filhos de Sérgio Moro aqui em Brasília. Já tinha o endereço, já tinha a rua e também, segundo as investigações da Polícia Federal, os criminosos já estavam perseguindo a família de Sérgio Moro. Lembrando que Sérgio Moro já estava com escolta da Polícia Militar ainda quando ele estava no Paraná o ano passado. Isso porque, segundo informações de fontes, Sérgio Moro também já tinha recebido um alerta de que ele poderia ser um alvo da facção criminosa. E como você bem colocou, não tinha como escapar essa questão da retaliação a Sérgio Moro, já que foi ele, como ministro da Justiça, foi o primeiro ministro da Justiça que peitou a transferência de Marcola. Inclusive, uma transferência que foi muito polêmica, porque Marcola veio para Brasília. E aí, esse ano também teve outra polêmica, porque Marcola acabou voltando para cá. Mas olha, Bate, segundo fontes da Polícia Federal, o alvo não era só Sérgio Moro. Tinha outros políticos que a Polícia Federal não quis revelar, mas tinha outros políticos, porque também não ia envolver só a questão de sequestro não, tá? envolvia extorsão esse crime da facção criminosa. Inclusive, o que se tem é que a facção teria alugado uma casa na rua do senador aqui em Brasília, viu? Ok, Mara. Ok, Mara. Aliás, é importante, né? É muito importante que as autoridades brasileiras fiquem de olho. Me coloca aqui na tela do centro, por favor. Porque, reparem, a mesma justificativa desses ataques contra o Sérgio Moro, o brilhante promotor Gaquia, outras autoridades, comandante da PM, por causa de visita íntima, né? A justificativa, uma das justificativas para o ataque, também essa justificativa é utilizada por presos do Rio Grande do Norte para promover a onda de ataque. Então, quando começa um lugar, pode começar em outro. É importante que a polícia tenha dado esse passo na frente para evitar que o PCC toque o terror em São Paulo. Pode voltar com as imagens do helicóptero ao vivo aqui, por favor. Vamos continuar ouvindo um trecho do senador falando pela primeira vez após descobrir o plano que teria como objetivo matá-lo ou sequestrá-lo. Abre o alto. ...de mostrá-lo à Vossa Excelência, anteriormente, e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e, muitas vezes, a polícia fica tolida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente, que as condenações, as penas nesses processos sejam iniciadas em Presídio Federal de Segurança Máxima, que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles, é o fim da linha. Porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo... Uma parte, senhora. ...que não seja monitorada. E até por isso que existe esse movimento de retaliação, porque os maiores líderes do crime organizado no país hoje se encontram recolhidos em Presídios Federais de Segurança Máxima. Uma parte. Senador Sérgio Moro, eu peço apenas, se V. Exª puder, concluir o seu pronunciamento e daria a palavra pela ordem àqueles que desejam se pronunciar em relação a esse tema. Mas é porque só já o tempo terminou, não é possível mais uma parte. Mas V. Exª pode concluir com calma e, na sequência, daria a palavra ao senador Magno. Eu pediria um pouco só de tempo adicional, dado a delicadeza desse assunto, que foge ao ordinário. Claro que aqui são discutidos muitos temas importantes, mas pediria apenas para poder me estender um pouquinho mais. É, afinal de contas, estamos falando aí de um plano de ataque da maior facção brasileira, do PCC, contra várias autoridades. Não só contra Sérgio Moro, várias autoridades poderiam ser mortas ou sequestradas. É um escândalo que o Brasil vive, um escândalo que precisa ser combatido com rigor. Pode abrir o áudio. Não interrompendo, mas a gente pode contribuir para aprofundar um pouco esse debate, se ele puder dar parte a mim, ao Flávio e a quem está inscrito. Acho que isso enriquecerá... Eles estão agora discutindo parte burocrática de quem fala, de quem não fala, mas o mais importante já foi colocado pelo Sérgio Moro, que é o agradecimento dele à Polícia Federal e ao policiamento militar também. Graças à inteligência da Polícia Militar de São Paulo, essa operação também foi deflagrada com a competência de sempre, competência espetacular dos nossos policiais federais, que são orgulho aqui do Brasil.